Fala aí galerinha, beleza? Pessoal, temos aqui um iPhone 11 Esse aparelho que chegou pra mim porque não tava ligando O aparelho estava em curto, né? A placa em curto Localizei o defeito aí Que estava no YoungTees, né? Que é o nosso Tigris O CI de carga Fiz a substituição, fiz a união Das placas, o aparelho já tá ligando Beleza? Porém aqui, ó, quando eu conecto O cabo, né? O carregador, vou conectar aqui agora Olha lá, ó, já tá marcando ali pra mim, ó Olha lá, 0% restante, tá? Beleza? Uma coisa que eu quero mostrar aqui Rapidão pra vocês antes que ele reinicia Tô com o aparelho conectado aqui no computador Tá aí, ó, e como vocês estão vendo Aqui, ó, vamos ver se carrega Aqui, ó, no Data, tá? Estado da bateria, né? Não tem dados da bateria, ó Quando a gente clica aqui não tem nenhuma informações aí Referente à bateria, tá? Dessa forma aqui, pessoal, o aparelho nunca vai carregar, tá? O processador não tá Recebendo nenhum tipo de informação da bateria Ele não tá conseguindo se comunicar, tá? Então, quando vocês pegam esse tipo de defeito aí Específico, tá, pessoal? Esse tipo de defeito é específico Não precisa ir lá fazer teste de hidra Teste de consumo Nada disso, tá, pessoal? O que vocês têm que fazer É vir aqui, ó No conector da bateria E fazer os testes, ó Ó, ponteira vermelha no terra A gente tá com o multímetro Em escala de diodo, né? Ó, terra com terra vai dar zero, né? Tá aí, ó Então, quando a gente vem testar aqui os pinos, né? Esses pinos aqui são os pinos que fazem Essa identificação da bateria, ó Aqui, creio que tá abaixo esse valor Tá dando 740 340, tá, pessoal? Falei errado E do outro lado Do outro lado tá dando zero ponto Tá dando zero, né? Praticamente curto total aqui, ó Nesse pino aqui, tá? Então, pessoal, o que acontece? Ó, vocês podem ver que aqui já foi mexido nesse setor Ó, já arrancaram aqui a blindagem, né? Ainda arrancaram, mal arrancaram aqui a blindagem, né? Arrancaram aqui parte da trilha superficial aqui, ó Aqui eu não sei por que que eles arrancaram essa blindagem Se foi pra mexer no setor de backlight Ou se foi pra mexer aqui, ó No, no No Hydra, né? Que eu sei responsável aí pelo setor de carga também E pelo setor de dados, tá? Acessórios, né? Tudo que for conectado aí no No, no flex de carga É ele que é responsável, tá? É, inclusive trincar aqui um pedaço desse componente aqui, ó Tá? É, é E outra coisa que esse conector aqui Aparentemente ele não é mais original Esse conector da bateria aqui, ó Aparentemente ele já foi trocado, ó E o que a gente precisa saber É se É, porventura e por debaixo desse conector aqui, ó Não tá tocando alguma linha, né? É Por exemplo, algum Às vezes o pessoal vai trocar esse conector E acaba raspando ali O terra na placa E depois não se atenta a isso Quando faz aqui A solda do componente Do, do, do conector Acaba que É, entrando em curto, né? Outra coisa a gente vai verificar aqui no esquema Ó, o componente que foi trocado foi isso aqui, né? Ó, Young Tease Chamei Young Tease, né? No setor de carga aí É, beleza Então a gente vai fazer o quê, ó Vamos conectar aqui Ah, aqui tá dizendo que esse valor na escala de diodo Dá em torno de 328 Vamos conferir aqui se Se esse valor é Realmente isso aí mesmo Eu tenho uma placa aqui Bloqueada Mas essa placa tá Tá novinha, tá ligando Vamos testar aqui pra ver quanto que dá Mais ou menos Nesse modelo aqui do 11 Eu não me lembro certinho quanto que é Olha lá Então é 360, tá? Então o valor realmente ali Tá mais ou menos dentro do Do padrão, né? O que tá acontecendo É que essa Essa linha do lado de cá, né? Bom, não sei se vocês viram aí no multímetro Mas eu tava medindo aqui, ó A gente tava meio fora, né? Bom O que tá acontecendo, né? É que essa linha aqui Ela tá aterrada, né? Aqui A gente pode ter a sorte, né? De ser um desses componentes aqui, ó Que está causando esse aterramento, né? Se porventura esses dois aqui estão em paralelo Tá vendo, ó? Esses dois aqui estão em paralelo Então se algum deles Por exemplo, esse aqui Se eu não estiver enganado É um componente meio que Tipo vidro, né? Ele quebra muito fácil Então pode ser que ele Ele tenha quebrado E tenha entrado em curto Outra coisa é que Esse capacitor também pode ter entrado em curto, né? Depois disso aqui, ó A gente clica do outro lado da linha Aí as coisas já se complica, ó Já se complica Porque do lado de cá Dessa linha, ó Desse componente Essa linha, ela vem direto aqui no Processador, ó É uma linha que se comunica Diretamente com o processador E por exemplo, lá Será que não juntou stand Debaixo do processador? Eu acho difícil Porque essa linha aqui, ó Ela não tem nenhum terra em volta Por exemplo, esse OL aqui Por exemplo, tem terra aqui Aqui, 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 tá? Então seria mais fácil de aterrar a linha Essa daqui é diferente Essa aqui não tem nenhum pé de terra Em volta dele Então por mais que ela se junte Com qualquer outra linha dessa aqui Ela só vai, por exemplo Pegar o valor dessa linha Que vai diminuir um pouco aí Ficaria em torno de uns 200, né? Porque seria duas linhas unidas Mas não daria aterramento, não, tá? Seria uma resistência mais baixa Depois, essa linha, né? Antes de chegar aqui também, ó Ela tem uma resistência aqui, ó Pull up, né? Ela pega 1.8 volts E mantém sempre a linha No estado lógico alto Essa linha aqui, ó Não pode estar em curto Porque senão o aparelho Não ia nem ligar Essa linha de 1.8 aqui, ó Então, se ela não Se ela não tiver em curto O aparelho vai ligando normalmente E o aparelho tá ligando normalmente, né? Então, se a gente clica aqui Do lado de cá dessa resistência Seria essa resistência aqui, ó A segunda, né? Tá debaixo aqui da blindagem também Não tem por que a gente mexer aqui Então, galera Aqui, a única possibilidade aqui Creio eu, né? É claro Internamente o processador também Pode ter entrado em curto, tá? Essa linha, tá, pessoal? Então, tem essa possibilidade também Não é porque não tem nenhum pé de terra aqui Que a linha não vai entrar em curto Ela pode entrar em curto, sim Internamente aí por causa da CPU, tá? Mas vamos torcer pra que não seja isso, né? Porque senão o aparelho tá perdido, né? Já não tem mais o que fazer Nem tirando o processador ali Não vai resolver Então, vamos torcer pra esse defeito Tá bem por aqui, ó Pra gente conseguir resolver ele, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Antes de tirar o conector Tirar qualquer coisa Eu vou tirar essa resina, né? Vou jogar aqui 100 graus de temperatura Não vou nem tirar Não vou nem tirar a placa daí Por enquanto Vou jogar uns 100 graus aqui Pra fora da bateria Só rapidinho Só pra eu tirar esse fio Esse componente é meio É que nem eu falei mesmo Ele é tipo um vidro, ó Mas ele tá perfeito Visualmente ele tá perfeito, né? Então já Já começa a me preocupar aqui E aí esse Esse conector aparentemente Ele foi trocado sim Porque a solda não tá bem Bem feitinha, entendeu? Não tá perfeita, né? Bom, aqui, galera O componente que eu acredito Que possa ter entrado em curto É esse componente aí Justamente esse aí Que tem uma aparência de vidro, né? Acho que é um diogo do Zen, né? Diogo do TBS Alguma coisa do tipo aí Pra proteger essa linha Aqui dá pra gente fazer um teste Um único teste E a gente já consegue resolver O problema, tá? Como que a gente faz, ó Por exemplo Aqui, ó Essa linha Ela só vem daqui Passa por esses dois componentes Em paralelo E entra desse lado Da resistência Do outro lado da resistência Ela vai direto Aqui nessa outra E aqui No processador Então pra gente não ter que Arrancar o componente Aqui, por exemplo Essa resistência Deixa eu ver Qual que é o valor dela Essa resistência É de zero ohms Então, por exemplo Eu posso tirar essa resistência aqui Pra me ver De qual lado Que tá o curto Se tiver desse lado Aqui da resistência Aí lascou Porque daí Ela vem direto No processador Se eu tirar a resistência E o curto Continuar aqui Aí eu sei Que o curto Ou tá nesse componente Ou tá nesse componente Ou aqui de baixo Por exemplo Podem ter raspado Aqui embaixo E acabado Quando juntou O pad aqui Pegado o soldo Aqui na lateral E juntado ali Estanho Então eu vou tirar Terra Terra com terra Terra com terra Tá dando zero Beleza E aqui continua Deixa eu ver Ó pessoal Aqui já lascou Já fudeu o barraco Já Porque não tem mais curto Aqui no conector Então por isso Que você tem que Analisar Pra você não fazer besteira Retirar aqui Esse conector Por exemplo Você só ia perder tempo É o que a grande maioria Ia fazer aqui Nesse caso Era retirar esse conector Bora ver aqui Do lado de cada resistência Ó Não tem curto E do lado de cá Ó Aí ó Tá dando curto Tá vendo Lamentável A situação dessa aqui Essa linha aqui É um protocolo I2C I2C2 Tá vendo aqui embaixo I2C2 Então Essa linha Ela vem direto Aqui nessa resistência Depois lá no processador Que nem eu acabei de falar Porém Do lado de cá Dessa resistência É a linha de 1.8 volts S2 Eu não creio que o defeito Esteja nessa linha Não está nessa linha Porque senão A parede não ia nem ligar Porque tem Vários setores aqui Que são alimentados Por exemplo Essa linha sai do PMIC Né? Desse bloco aqui do PMIC Alimenta aqui A codec de áudio Alimenta processador Né? Alimenta aqui ó Amplificadores Setor de backlight Hydra Vários setores aí Tá? Esse componente Que a gente viu Trincado bem em cima dele Ele também faz parte Do setor de carga Tá? Não sei exatamente Qual é a função dele Mas ele também faz parte Do setor de carga Se comunica com o Hydra Tá vendo? Hydra Ó Tigres 5.0 RVP VP5V0RVP Né? GPIO reset Tem I2C0 Só que essa I2C0 Ela não tem nenhuma relação Com a I2C2 Daqui ó São blocos separados Né? São setores separados Porém Se a gente analisar Por exemplo Essa I2C2 Do setor de carga Ela vem No pad CL24 Beleza CL24 Essa aqui Que tem relação Com o setor de carga Também O pad I2C dela Vem no pad CL Qual que era Que eu falei? CL CL24 É bem próximo Aqui Eu não sei Se internamente Pode ter causado Essa falha Né? Desse componente Que tá Interferindo diretamente Né? Naquele setor Ele não crê Que seja esse componente Em todo caso Se a gente analisar Ele lá Ó Se vê que ele tá Bem trincado Aqui E eu vou Remover essa placa Daqui E vamos retirar Esse componente Daí Né? Não custa nada Retirar ele daí Vamos retirar Esse componente Daí Pra gente ver Qual que é Qual que é Qual que é Os sintomas Aí Que continua Se continuar o defeito Aí Não tem o que fazer Pessoal Aí já Já é mesmo No próprio bloco Da CPU Que tá em curto Tá? E aí nesse caso Infelizmente Nem retirando O processador Não vai resolver Como eu falei Pra vocês Não tem nenhum Pad ali Em volta Daquela linha Debaixo Da CPU Que possa ter Que possa ter Alguma Alguma relação Entendeu? Pra você falar Ah Às vezes Jogar calor Demais E Os pads Embaixo Da CPU Entrou em fusão E alguma Bolinha de estanho Juntou esses dois pads Esse pad aí Com terra Porque não tem Nenhum pad De terra Lá em volta Pelo menos Dessa linha Que tá em curto Entendeu? Então não tem Não tem como a gente Se firmar Nessa Nessa base Entendeu? Vou jogar o ar Direto aqui Pessoal Em cima E vou dar Uma leve Levantada Na placa Assim Com o próprio Peso dela Vai sair Tá? Aqui tinha um Componentezinho Do lado Aqui Mas Aparentemente Era um capacitor Era um capacitor Não vai fazer Diferença Não Tá? Bom Então vamos testar Aqui a linha Agora Ver se Continua em curto Aqui Se continuar em curto Aí não tem o que fazer Mesmo Aí já era Tio Bilu Aqui Tá Deu um pouco Mais baixo Agora Do que eu Que tinha andado Aqui Aquela hora Acho que Deu 340 Porque a placa Tá um pouco Quente Tá Então Quando a placa Tá quente O valor Diminui 330 Tá bom Aqui vai dar O L Porque não tem Nenhuma linha Conectada De lá de cá De lá de cá Deu zero Então aqui Realmente Pessoal Não tem o que fazer Tá E o aparelho Realmente Tá Tá Morto Tá Aqui Pessoal O que eu sempre Falo pra vocês É que vocês Vão conectar Essa bateria Pessoal Às vezes Fica esfregando A bateria Assim Tentando achar A localização Da bateria Pra poder conectar E o que acontece É isso daí Às vezes Você faz Assim E às vezes Você encosta Uma linha Por exemplo Essa linha Que é de 4 volts Você encosta Nessa aqui E acaba Queimando Ou pode Acontecer Também Por fatalidade Mesmo Da linha Realmente Ter entrado Em curto Nesse caso Aqui Não tem o que fazer Tá pessoal Como eu falei Pra vocês Se a gente Analisar Aqui a linha De lá de cá Ela vem direto Pro processador Se por ventura Tivesse um pé De terra Aqui 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 Ou aqui A gente Poderia Arriscar Levantar Aqui a CPU Pra ver Se um pé Desse aí Por exemplo Não entrou Em contato Com terra Por exemplo Se fosse Esse o pé Que a gente Estava analisando Esse pé De terra Aqui Poderia ter Entrado em contato Com esse E fechado Curto Mas no caso Esse aqui Todas as linhas Que estão em volta São OL Ou tem valor Então no caso O máximo Que poderia acontecer Ela se juntar Por exemplo Com essa linha De 359 E o valor Das duas Cair pra Tipo 200 150 Entendeu Então teria Uma baixa resistência Na linha Aí sim Poderia ter Uma trilha Unida com outra Ou internamente Aqui também Lógico que Eu não posso Descartar Falar que Realmente Não existe Reparo Por quê Porque essa linha Internamente Antes dela Chegar aqui Na CPU Ela pode Ter entrado Em curto Com terra Internamente A linha Porque se a gente Clica aqui Tá vendo A linha Ela vem Ela vem Superficial Aqui Até aqui Debaixo Então Aí foi É que eu não tô Falando pra vocês Por exemplo Antes dela Chega aqui Na CPU Por exemplo Aqui debaixo Aqui Desse setor Por exemplo Daqui Antes dela Sair aqui Debaixo Do processador Por exemplo Internamente Dentro das camadas Da placa Ela pode ter Se juntado Com uma trilha Do terra Então pra mim Dizer que não Tem reparo Aqui O que Que eu teria Que fazer Eu teria Que sacar A CPU E testar Esse pad Aqui Na escala De diodo Eu colocaria A ponteira Preta Nele E colocaria A ponteira Vermelha Em qualquer Um desses Pads cinzentos Que seria Terra Isso no chip Tá pessoal É claro Se você Tirar o CPU Por exemplo Eu tiro o CPU E eu venho testar O pad Eu venho testar Aqui A linha Aqui por exemplo Vem testar Aqui Já não tem Mais curto Então Muito provavelmente O curto Tá diretamente No chip Da CPU Tá Mas Pra você Confirmar mesmo Você colocaria A ponteira Você tiraria O chip O chip Da CPU E você Por exemplo Coloca a ponteira Vermelha Na lateral Que seria Praticamente Todas as esquinas Dele São terra Quase Quase Todas as esquinas Dele São terra Então você Colocaria A ponteira Preta Em um pad Desse Da Vermelha Em um pad Desse Da esquina E o outro pad Você contaria Por exemplo Um, dois, três, quatro Cinco É cinco fileiras Subindo E aí você Conta quantas fileiras Pra cá E você vai ter o pad Então você vai Tocar aqui Com a ponteira Preta E aí você vai ver Se der valor É Acima aí de Duzentos e cinquenta Trezentos Por aí O valor Tá ok Então Provavelmente A linha Entrou em curto Com alguma outra Aqui Alguma coisa aconteceu O que eu acho Muito, muito raro Porque Como eu falei pra vocês Se ela se unir aqui Com uma desses pads Aqui Ela vai dar valor Por mais que seja baixo Ela só vai na terra Nesse caso aqui Se o próprio O chip O chip Da CPU Internamente Estiver em curto Ou se essa linha aqui Ela internamente Dentro da PCB Dentro da placa Ela entrou em contato Com Alguma Alguma camada Do terra E por isso Vai dar esse Problema aí Nesse caso aqui Eu teria que falar Com o cliente Pra ver se ele Se ele tá disposto A mexer aqui Na CPU E pagar o valor Que precisa Entendeu Ou a gente Larga de mão Deixa quieto aí Entrega do jeito Que tá mesmo Entendeu Porque daí Já não compensa Mais fazer Tipo Esse aqui É um tiro no escuro 50% de chance De ter reparo Ou não Posso dizer que Vai ter mais ou menos Porque pode ser Essa linha Que entrou em curto Internamente Nas camadas da placa Ou Que nem eu falei A própria CPU O que eu acho Que é mais provável É a CPU Mesmo Ter entrado em curto Beleza Então é isso aí pessoal Espero que O vídeo Tenha ajudado vocês aí Nem sempre A gente consegue Reparo Infelizmente E é uma pena Porque depois De todo o trabalho Que eu tive Com esse aparelho aqui Infelizmente Não vai ter Aparentemente Não vai ter reparo É Bom É isso aí Espero que vocês Tenham entendido Eu dou vocês Deixem lá no grupo Que assim que possível Eu vou estar ajudando vocês Beleza Graças a todos aí E até a próxima